Música A sociedade está assim, está tudo podre. Então, as crianças estão sendo ensinadas a cometer delitos, porque como são de menor, são castigados, então podem roubar, podem matar, é tudo assim aqui na sociedade terrenada. Só que eu aviso às crianças e aos adultos que se a sociedade humana, se os juízes terrestres, se os legisladores não sabem fazer leis para corrigir as crianças e a adolescência, mas aviso-vos, crianças e adolescentes, que a lei de Deus corrige. Não vão nesta, não caiam nesta robadilha de pensar, ah, porque eu sou de menor, eu posso fazer isso ou aquilo. E tu podes fazer o mar? Sim. Só que estás fazendo contra ti. Então, se tu rouba, se tu comete qualquer delito que tu pensas que ninguém viu, e que azar não pode acontecer nada comigo, estás devendo para a lei de Deus. E mais lá na frente, quando tu pensas que queres paz, queres descansar em paz, já constituíste uma família e queres viver em paz, aí é hora de tu pagar o teu débito. Entende? Por isso eu recomendo, não saiam da lei, da lei divina. Não pratiquem o mal pensando que praticando o mal e ninguém vendo, está tudo bem. que mesmo que os vossos olhos não vissem, se fosseis cegos e praticasseis algum mal, ainda assim o Senhor do Universo, o Senhor da Justiça veria. Mesmo que não fosse pelos vossos olhos. A lei de Deus é infalível, de qualquer forma se tem que pagar. Eu encontrei na minha longa caminhada sobre a terra, pessoas que fizeram o mal e foram castigados. E bem-aventurados aqueles que são castigados logo. Bem-aventurados aqueles que fazem o mal e logo recebem o castigo. Porque então podem se recuperar. Aqueles que demoram mais para receber o castigo é porque o castigo é muito maior. O tempo que eles ficam esperando pelo castigo já é um castigo. Porque se você pratica o mal, se você faz o mal, o teu cérebro, a tua consciência já acusa-te. E já te faz pensar no castigo. Querendo ou não, é assim. Eu conheci assassinos que esperavam durante dez anos pelo castigo. Por um assassino, quando ele ser preso é um alívio para ele. Quando a autoridade policial põe a mão sobre um assassino e leva ele para a cadeia. Ai, que alívio, não preciso mais fugir. Porque enquanto ele não é preso, ele está sempre esperando que alguém descubra ele. Que alguém saiba que foi ele que fez isso. Ele olha no espelho, vê que foi ele que fez isso. Entenderam, meus filhos? Então é bom a gente viver dentro da lei. Lembrar sempre que em primeiro lugar é o Senhor. Onde quer que estejais. Lembrai-te do Senhor. E ele faz justiça na terra. Primeiro tendo consciência de Deus. Que ninguém obedece a alguém que não conhece. Primeiro tomar consciência dele, de que ele é o Senhor. Que ele é o único ser criado, o único eterno, o único ser digno da duração e da geração. O único Senhor do universo, que sempre existiu. Tendo consciência que Deus, que é só ele que conta, o restante vem tudo depois. Então, começas a estar preparado para se tornar obediente. Obediente perentoriamente. É quase impossível um ser humano viver na terra obediente perentoriamente a Deus. Sempre vai ter um deslize aqui e outro lado. Mas no básico, no principal, já é o suficiente. Porque ele mesmo sabe, Senhor, que o ser humano tem suas fraquezas, tem seus momentos de vulnerabilidade. Mas se tiver boa vontade, se se esforçar, tiver ânimo e consciência de Deus, e ânimo para cumprir a vontade de Deus, já é meio caminho andado. E daí o restante vem para a crescente. Só o fato de querer, se tu és sincero no teu querer, na tua vontade de ser obediente a Deus. Isto já é um começo, porque daí ele já vai derramar sobre ti poder para que consigas o restante. Porque tudo, em verdade, eu vou dizer, tudo o que se faz aqui na terra, de bem e de mal, tem retorno. Tudo o que se faz aqui na terra, seja o que for, está ligado à mente. A mente é o poder do Espírito. O Espírito usa a mente para fazer ou desfazer as coisas. Estava ainda hoje falando que se alguém roga uma praga, uma pessoa roga uma praga para outra. E esta outra pessoa, o que rogou a praga é uma vítima de alguma coisa. Digamos, uma mãe roga uma praga para um filho. O filho fez alguma coisa errada. No caso da mãe, ela rogou a praga e vai atingir ela também. Porque ela roga para o filho. Se ele fez alguma coisa errada, daí a praga chega nele, né? Ele recebe, daí a mente dele aceita e vai acontecer o que ela falou. Só que sobra para ela também, como um buleirange, dela como minha genitora, é a mãe. Ela vai ver o filho sem perna, coisa assim, eu já vi isso debaixo do sol. Agora, se a pessoa não deve, roga uma praga. Para alguém que não está errado, que não fez errado a praga, não pega e volta para ti. Entenderam bem? Se pega, se a pessoa deve, por que a praga pega? Porque o débito condena o devedor. Digamos, tu faz uma coisa muito mal, né? Já vou te responder, tu faz alguma coisa muito contra alguém. E alguém te diz assim, olha, vai te acontecer isso e aquilo. Se tu não tivesse feito mal, quando ele diz, vai te acontecer isso e aquilo, tu dizia, bom, não vai acontecer nada, porque eu não devo nada. Mas se tu deve, na hora que ele joga a praga contra ti, tu diz, ah, meu Deus, então... é deveras, então é esse, aquele momentinho de dúvida que se aposta do teu cérebro, do teu pensamento, é suficiente para alojar o efeito maléfico da praga rogada. Entenderam? Agora, se a pessoa não deve, ela não precisa temer. E se a ver alguma praga, você diz assim, se você não está de ver, você apenas responde para a pessoa assim, olha, eu confio no Senhor. Enquanto a Deus ninguém pode, eu confio nele. Pronto. Anulou imediatamente. Se alguém disser assim, por que que esse negócio de feitiçaria, bruxaria pega? Porque a pessoa recebe, aceita. Entende? Se alguém te diz assim, ou tu suspeita, alguém fez um feitiço, alguma coisa contra ti, e tu, ou alguém te olhou com inveja, e tu te esqueces de confiar em Deus, daí o malefício te atinge. Entendeu? Se chega uma pessoa e diz assim, olha, eu tenho, eu vi lá um sapo lá, com um teu nome dentro da boca dele, tal, 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 você diz assim, eu confio em Deus. Ninguém pode comigo porque eu confio em Deus. Contra Deus ninguém pode. Daí o efeito é anulado. Contra Deus ninguém pode. Ninguém. Aqui, cem anos, vocês não vão ouvir falar de ninguém. Quem estiver aqui não vai saber de nada, de presidente, de nada. Só vai ficar em alguns livros escritos, a história dos que estão passando por aqui. Mas o Senhor estará aí. O Senhor estará observando tudo, atentamente. Estará testemunhando a vida dos habitantes na terra. Daqui a mil anos. Daqui a milhões de anos. Nascem, crescem e morrem, e o Senhor sempre é. Desde o princípio. Ele sempre foi. Aí vem um nesse e me pergunta, mas quem... E antes de Deus como era? E quem era antes de Deus? Não tem antes de Deus. Ele é o Supremo Criador. Ele sempre foi e sempre será. Não tem nem passado e nem futuro. Não existe possibilidade de extinguir Deus. Nem tampouco de Ele ter deixado de existir. Deus sempre existiu. Ele é o Supremo Criador. O único ser incriável é o único eterno. O único ser digno de adoração e veneração. O que eu, em verdade, vou ter. A única coisa que me mantém em pé. Que me anima. Que me faz eu perseverar. Eu persistir ao Senhor. Quando todas as tempestades podem ser direcionadas a mim. Como já foi. Como já foram. E como eu já vivi momentos terríveis. Eu me confio no Senhor. Eu me confio no Senhor. E ainda, ironicamente, quanto mais difíceis os meus momentos mais íntimos estou como vai. E isto tem que me bastar. Pode haver a maior tempestade. Pode ser o momento mais terrível. Eu penso no Senhor. E eu penso nEle com tanta violência que eu sinto a presença dEle. O poder dEle. Eu não vou em lugar nenhum. Não me sinto bem em nenhum lugar. Se eu não invoco o Senhor. Se eu não sinto a presença dEle. E assim eu queria lhes ensinar. Que em qualquer lugar. Em qualquer circunstância. Em qualquer momento. Que sentisse qualquer coisa. Eu sinto o Senhor. Assim como o Senhor, meu Pai, não é escravo de calendários e números. Assim como no plano superior, como o meu Pai. Ele é o Senhor dos números, mas não é escravo dos números. Então não dá para dizer. O que eu posso explicar de forma singela. É que de acordo com a tua liberdade espiritual. De acordo com o peso de teus pecados. Tu sobes ou não. Um estágio ou outro ou outro. Até chegar no plano onde a paz é absoluta. Tem uns que não conseguem subir nada. Eu fico aqui penando buscar um corpo para incorporar. Tem outros que conseguem subir um pouco mais. E outros mais um pouco e mais um pouco. Não dá para enumerar os degraus da escada que elevam ao Éden. Não dá. Porque o plano superior não é medíocre. Não é mesquinho. Não está à mercê da matemática terrestre. Assim como o Senhor, meu Pai, não está à mercê do calendário. Tem uma coisa que não dá para alguém dizer não. Por isso que eu falei há dois mil anos simbolicamente na casa do Pai, existem muitas moradas. Mas eu não disse quantas. E eu deixo cada um com o direito de avaliar por conta própria quantas moradas tem na casa do Pai. E para mudar de plano é só reencarnar de novo? Não existe a possibilidade de estar no plano e ir lá fazer alguma coisa para que isso possa subir? Você tem que reencarnar para mudar de novo assim? Não. Para subir, tu vai subir de acordo com o peso dos teus pecados que tu cometeu aqui. Muitos pecados não sobem. Em cada etapa, em cada encarnação, vive-se um período evolutivo. Por isso que tem uns que dão o nome de limbo, nome de purgatório, nome de... O purgatório é aqui na Terra mesmo. O purgatório é um hospital, um presídio, uma fila de ônibus, uma fila de INSS, tudo isso é purgatório. E o inferno é a cabeça de cada indivíduo que viola a lei. Tanto é que ela esquenta e vira um inferno. O paraíso, aqui na Terra, é a cabeça de cada indivíduo também. E quando se desencarna, é o silêncio inefável, local magnífico, no infinito, onde o tempo não conta, onde não precisa comer, onde é uma paz inefável, onde ninguém precisa falar com ninguém. Ninguém quer falar com ninguém. É um silêncio total e onde, graças a Deus, o tempo não conta.